É isso aí, estamos aqui na Boate Friends, tudo bom menina? Tudo bem? Estamos aqui com a Bárbara... Eu estou sendo entrevistada com pessoas hoje, estou sendo entrevistada. Lógico, estamos aqui com Bárbara Blanco, babadeira, já pronta pra entrar no show, né menina? Isso mesmo, vou fazer um show que eu vou... tá meio caracterizada de Melissa Salom. Olha, são chocas na garota. Minha vida, eu sou a mãe de santo dela, eu não lembro só a áurea dela, eu lembro também a neca dela, a pior roda. Ela marquei a minha áurea da Michelle Summer. Verdade, olha... Por que Bárbara Blanco? De onde veio esse nome? Bárbara é um nome que eu gosto, blanca de uma boate que tem lá em Sorocalo, então... Blanco também era um nome que eu... na verdade foi da boate, mas que eu gostei como nome, eu vi um nome que fosse bebê, sabe? Bebê, sabia que esse nome é um nome de Capetina no Paraguai? Aqui em Londrina também, eu vou virar Capetina. Onde, Melissa? Onde, Melissa? Qualquer 50 reais eu vou a atenção. Mas, voltando ao assunto, Bárbara Blanco, a nossa top drag performance londrinense, né Melissa? Top drag performance londrinense, tá? É isso aí. Bárbara, vou fazer uma perguntinha pra você, tá? Pode fazer. O que é o Ana Noite? Boa Ana Noite, com certeza é a picoinha, as coisinhas que ainda tem, embora a gente seja um elenco da France, ainda tem muita coisinha, inveja, ó. É, o que representa pra você ser uma drag France? Graças a Deus eu tô aqui, é uma casa muito respeitada, é uma casa muito valorizada. Eu ganhei um concurso, onde as pessoas me receberam com muito carinho e é ótimo estar aqui pra mim. Uma pergunta sim, é mais... Amor! Ah! Mais pra você ser tudo isso, você sabe que você tem uma coisa agora, deixando de brincar, falando de uma pessoa que eu gosto de coração. Você tem talento, carisma e humildade. Eu acho que isso é excelente pra um grande artista. Entendeu? A gente brinca, a gente soa, mas você é isso mesmo. É um grande talento que tá aqui. Pra mim é uma das melhores performances, não só de Londrina, mas também de muitos lugares por aí, tá? Ah, é verdade. E a literatura só não precisa puxar até muita teta, tá bom? Mas é uma grande artista mesmo. Tá. Rapidinho, Bárbara Blanco por Bárbara Blanco. Ah, isso eu sou mais uma artista da noite, em Gabriel, no espaço. Mas é igual a Melisa falou, tentando de ser talento, cada dia tá se qualificando no espaço. É... O que é pra você o O na noite, Bi? Você já perguntou isso, meu amigo. Eu só perguntei. O O na noite é o O na noite, Marcia, meu irmão. Ai, Bi, eu não pergunto. Amor pra você. Com certeza, primeiramente, a Deus, a minha família, você, que não pode deixar de andar, três anos, não é? Três dias. É... Felicidade. Com certeza, você tá com as pessoas que eu gosto, essa menina furta aqui atrás falando. Já! E essas meninas aqui, e aí? Eita! E tá super atrasada. Dinheiro, menina. Dinheiro no meu bolso é bom, tá? Na conta do banco negativa, não é. Tá louca. Me presta cem reais. Ai, Melissa, me paga, viado. Eu te pago até, menina. Ai, depois a gente conversa. Eu te pago até, menina. Ai, então, deixa um recadinho pra gente aqui no YouTube, acesse lá a conta, que é babado e confusão. Um beijo, gente. Assista nosso vídeo no YouTube, não só o meu, mas todas essas meninas. Essa menina colorida aqui atrás, tá, vai vir a encontrar. Essa menina aqui, faz a louca no palco, vocês, vamos ver a próxima, maravilhoso. E aí, tá tudo pra todo mundo, um beijo pra todo mundo, e aí? Arrasou, B. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.